Jack tenus energia, ela se joga pra mim Fala até bicho, contando as notas e misturando linha Jack tenus energia, ela se joga pra mim No final eu gostaria de ter muita vibe, mano Porque pra chegar aqui foi difícil pra caramba Quem tá vivo vem somar pra cima, sem maldade, mano Ei, 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 ei Pra rimar eu venho aqui, pego o mic de cara limpa Enquanto o Thiago já roubou no Paroímpa Suave, cê sabe que eu tenho um argumento Cê rouba no Paroímpa, mas não rouba meu talento Rebar no Paroímpa é o caralho, isso é se fudência Você não sabe contar, irmão, o problema não é meu Ai, meu mulher louca, esse é o problema Eu não roubo no Paroímpa com rima, arrumei a cena Mas sabe que esse é o problema, cê jogou nessa vitória Não rouba no Paroímpa, cê quer roubar vitória Enquanto cê não sabe contar, não tem agora Vão seguindo ganhando batalha e cê contando história É, vou explicar no fim Roubou porra nenhuma Eu vi, aí Tá ficando bem lá Mas eu não vou dançar porque você vai me sentir Roubou, 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 rou Esse esquema é fácil, essa rima, mano, é feita a lanterna Bueno, assim a ideia foi-se Primeiramente para a TV e depois o fora Joyce Sobe, olha eu vou falar, a gente rima de cara limpa Não te zoa pra você vir se zoar Realmente é fora Joyce aqui nessa sessão Joyce vai vazar com a folhinha de campeão Aê, cê sabe que o dovinho é na sessão E agora eu vou fazer uns prêmios dela cair no chão Tranquilo a folhinha mesmo e se fudeu Vai te dar de presente pra lembrar do dia em que você perdeu Então, é melhor você vir Você viu tudo acontecer no fato que você não me viu aqui Aê, eu vou na minha privada que os olhos não, meu coração não sente Sentindo nada, essas pancadas têm mais efeito Sabe que eu sigo e não vou ter respeito Tudo bem, pode pá, mas pra ter respeito precisa se respeitar Falou que não vai respeitar, pode pá, capota Antes de pegar no mic, então escuta, sabota Ei, o mano escuta, sabota, escuta a sintese Vai faça rima agora, mano, vai fotossintese Aí, você se sente forte ao lado do César? Mas eu já tive antes, tá sofrendo de amnésia? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Balo pro César Dudu em 90 Tiago Oli e Joyce 1 a 0, Tiago Oli e Joyce 1 a 0, Tiago Oli e Joyce Quer de novo? Então vou pedir mão Mão pro César Dudu em 90 Tiago Oli e Joyce 1 a 0, Tiago Oli e Joyce também não começa Só vai ver E vem gerar, vem Vem gerar aí rapaziada Satisfação, aí, 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 aí Falou que eu trouxe pra história, tá ligado? Eu faço fre É muita rima, foi, agora mano eu vou te diminuir Cê só de me olhar, você não manda, eu tô um fio Eu conto história pra esses três, tem história pra boi dormir Tá difícil ganhar, se eu tô perdendo roubado Para um playboy, um cara que te zoa e eu raipado Como que eu faço? Só falando verdade Cê vem com seus hype, tô conto com habilidade Ai, tá falando verdade, tá falando verdade Vai ganhar porra nenhuma, expectativa não supera realidade Que é quantas horas eu tenho de umas boas respostas Uma que eu te dei um pau, outra que eu carreguei nas costas E não, se eu ficar babado, se eu não dar um replay E nessa aqui sentado um pau te morrer, essa moção demarra Porque tá aqui nesse momento, no vento eu não ganharia nem se fosse 900 É muito fraco demais, prolimeração, e muito fraco ainda, muito menos nasce emoção Sem emoção, eu faço o fim Não tem 900, mas tem César MC Tu quer acabar juntinho, ensina essa batalha E esse eu nem acabo, porque eu sei que ele dá pra É César MC, só que agora na rima eu vou te quebrando É César MC que vai morrer igual o espartano Aê, sabe que o Magulha é louco, na moral Você me carregou, mas eu que ganhei do Johnny na semifinal Ah, passamos assim, se eu não te ganho nem fudendo o Joyce Por que tu tá 2x1 para mim? Se liga, olha aliado, te ganhei duas vezes seguidas Você me ganha uma só, um fato Aê, é, 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 é Tempo espia, oh A gente, César MC, César MC, MC eu igual a tu Nunca nem vi, oh Sempre que eu vou no flota, vem, come, 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 come Come, 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 come Se fosse pra ouvir o olhinho, o rimar queria ter nascido silso Então, não vai passar Entre os alunos que a partir de hoje Essa que vai ocupar Mano, na moral, eu vou chegando na proposta Aí, Dudu, agora aguenta essa resposta Você disse que carregou um mano nas costas O César carrega você na bunda Porque tá uma aposta Foi o Drio que mais pediu conceito e respeito por poesia O que mais desrespeitou e apelou pra planetThia E foi legal no entendo de tipo de pensamento Tem que ser recíproco esse tom de ensinamento O que é isso? 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 O que é isso?